Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Ruthinha e Suas Suculentas e o vídeo de hoje é sobre suculentas pendentes. Quais os cuidados que devemos ter para que elas fiquem lindas o ano inteiro? Se você já gostou do tema deste vídeo, peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Peço também que vocês visitem o meu Instagram, lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Então agora, gente, eu vou deixar algumas dicas de como cultivar as nossas pendentes, as nossas suculentas pendentes e deixar elas lindas o ano todo. A primeira dica é a renovação do substrato. Não adianta, por mais que a gente não queira, a gente vai adiando, mas chega uma hora que você vai ter que trocar o substrato. Como aqui, né? Aqui eu tenho o Plectrantus prostatus, que está nessa cor maravilhosa. Eu tenho o colar de pérolas, olha só como está gordinho, que coisa fofinha, né? Aqui atrás eu tenho o colar de bananinhas, ó, né? Um raminho. Porém, se vocês forem observar, assim, conforme eu vou descendo aqui, a câmera mostrando para vocês, ó, elas já estão ficando secas, né? As folhinhas já estão ressecando, né? Olha, ela já não está tão bonita quanto do início, né? Quando eu fiz esse vaso. Isso porque, uma, porque teve muita chuva, choveu muito, né? E infelizmente, quando chove demais e quase não há sol, elas sofrem um pouquinho. E também porque o substrato, né? O substrato, ele tem que ser renovado, gente. A gente precisa. As pendentes, elas têm essa necessidade de serem replantadas de tempos em tempos, né? Tem algumas que a gente consegue deixar seis meses, outras um ano. Tem vasos que eu consigo até deixar até dois anos, mas chega uma hora que a gente precisa, sim, estar renovando o substrato para que elas possam ficar lindas e coloridas. Outro ponto bem importante é o local onde a gente cultiva as nossas pendentes. A maioria das pendentes gosta de meia sombra. porém, essas pendentes, gente, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que aqui, ó, esse é o colar de melancia, eu tenho o colar de pérolas aqui junto também, que é essas bolinhas menores, né? A bolinha maior aqui e listradinha, tem uns risquinhos, né? Esse é o colar de melancia, aqui, ó, o colar de bananinha, o colar de pérolas. Eu consigo cultivar no outono, inverno, aqui no sul, né? Porque o sol aqui, ele é mais ameno. Eu consigo cultivar elas a pleno sol, no tempo. Como eu mostrei aquele outro vaso que eu mostrei para vocês, o primeiro, né? Duplectrantus prostatus que tinha as outras pendentes. Eu consigo. Porque, como eu falei, expliquei para vocês, o sol aqui é mais ameno, a gente tem mais dias nublados do que sol, né? E a gente também tem o frio, que fica bastante frio aqui, então eu consigo cultivar. Porém, agora, com a chegada da primavera e do verão, eu não consigo mais cultivar. Eu vou ter que retirar aquele vaso, né? Eu vou deixar, eu vou fazer a manutenção, eu vou trocar o substrato e vou tentar cultivar ele até quanto dá, mas eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais deixar ele a pleno sol, porque o sol fica muito quente, muito forte, então elas não aguentam tanto calor. Então, gente, se faz necessário, agora, nesse período da primavera e do verão, cultivar elas em um local à meia sombra, pegando o solzinho da manhã ou o sol da tarde, do final da tarde, das 3 horas em diante. Porque o sol das 10 horas até 3, 4 horas da tarde, agora, principalmente no verão, ele é muito quente e as nossas pendentes, elas são muito sensíveis. Elas vão queimar, elas vão ficar desidratadas, elas não vão ficar bonitas assim, ó. Olha que gordinho que está essas folhinhas daqui do meu colar de melancia. É uma garrafa pet que eu coloquei, tá? Elas enraizam muito bem, né? Elas ficam muito bem nessas garrafas pet, elas gostam bastante. Então, se faz necessário, você trazer ela agora para uma meia sombra ou usar o sombrite. Você pode usar também o sombrite, né? O 50%, como agora o sol vai estar mais forte, então um sombrite 50%. Quanto às regas, gente, às regas, os colares, né? Principalmente colar de bananinha, colar de pérolas, o colar de melancia, o colar de... Eu falei de bananinha, melancia, né? Tem outros, o colar de anzol, esse aqui que é o colar de rubi, eles gostam de um pouquinho mais de umidade. Claro, nada em excesso, sempre você molha, espera a terra secar, para depois você fazer outra rega. Mas não nada de regas muito espaçadas, porque como agora o tempo vai esquentar mais, e como aqui, né? Eu cultivo elas num local onde elas, de manhã, aqui é sombreado, bem iluminado, pega bastante sol, aqui é o berçário, né? Minhas suculentas. E à tarde elas pegam esse solzinho mais filtrado agora, né? Então elas secam mais rápido. Então a gente tem que fazer, regar elas um pouquinho com mais frequência, para que elas fiquem bonitas, né? Que elas cresçam. Olha que lindo que está esse vasinho aqui, maravilhoso, né? Eu tenho que fazer a renovação das minhas pendentes, gente. Agora no outono e inverno, agora elas já se esgotaram, e eu tenho que fazer os meus vasos novamente para ter pendentes bonitas o ano inteiro. Aqui eu tenho essa 11 horas, que eu costumo chamar ela de 11 horas peludinha, gente, porque ela fica com esses pelinhos, olha só, que coisa fofinha aí, entre as folhas. Esse é um vaso um pouquinho mais antigo, eu não fiz a renovação ainda. Esse eu cultivo em local coberto, né? Eu controlo as regas. E este aqui é o mesmo, gente. Olha só como ele está bonito, renovando-se todas as folhinhas, bem verdinhas, bem vistosas. Esse eu refiz, ele há duas semanas. Eu deixo ele aqui no local aqui atrás, né? Onde eu cultivo as minhas outras suculentas, perto do berçário. Ele está no tempo. E olha, aquilo que eu falei para vocês, a importância da renovação do substrato. Então, esse substrato é um pouquinho mais, ele é novo. A diferença desse aqui, que é esse aqui, ele é um substrato mais antigo. Deixa eu colocar assim pertinho, deixa eu ver se eu consigo filmar bem para vocês verem. Essa está bonita? Também está. Ela está em um formato diferente, né? Mas essa aqui, com certeza, rapidinho, esse vaso, ele vai estar cheio. É a metade de uma garrafa daquela de água de 5 quilos, gente, que eu improvisei. E olha só, então, a hora que ele encher aqui, eu já posso trocar, colocar num vaso pendente e ela vai ficar maravilhosa. Outra pendente também maravilhosa que eu já estou providenciando mudas é a rosinha do sol. Eu estou encantada com esse vasinho, gente, né? Que, na verdade, eu não tinha um vaso adequado para ela. Eu usei um pote de sorvete para não perder a espécie. Olha só, que belezura! As florzinhas... Ah, é muito, muito mimoso, né? Ela abriu aqui embaixo, ela está gostando muito desse cantinho. Olha só que linda! Aqui eu tenho outro, que eu também já coloquei, né? As raminhas para não perder a espécie. Eu tenho que fazer a muda da... As mudinhas da variegata. Também eu tenho da variegata. Então, aquilo que eu falei para vocês, agora é a época, gente, da gente estar fazendo as mudinhas, renovando o substrato, fazendo novos vasos, né? Se você não tem um vaso no momento, para estar renovando e colocando ela no vaso fixo, faz um improviso. Faz um improviso, depois você já, a hora que você puder, compra outro e coloca. Porque agora é uma época muito boa disso. Olha só para isso, gente. Olha só que linda! Ela está bem comprida. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. É um local que é a meia sombra, né? Olha que lindinho! Filmar assim para vocês. Olha que lindo! Vou ver um vaso bem bonito para ela, deixar ela penduradinha, que ela vai ficar... Imagina! Vai ficar maravilhosa, né? Muito linda! Outro fator bem importante é a adubação. De repente você não precisa trocar, né? O substrato, renovar o substrato. Porque faz pouco tempo que você trocou. E você... Então, você só vai precisar, então, renovar é a adubação. A adubação você pode estar usando, né? Um adubo de liberação lenta, que eu acho que é o mais indicado, né? Até porque os outros adubos, adubos, principalmente os adubos orgânicos, eles atraem muitas pragas, né? Insetos, fungos. E o adubação de liberação lenta, gente, não tem como você errar, né? Você só coloca a quantidade certinha aqui, que marca na caixinha, ali no pacotinho, né? Na embalagem, que você vai estar acertando. E você vai ter plantas bonitas, pendentes, maravilhosas, né? Olha só que coisa fofinha que está. Essa minha mamilária aqui, cheia de flores. Tinha que mostrar pra você, gente. E aqui eu tenho uma outra, que eu coloquei aqui dentro. Olha só que coisa fofinha. Só uma florzinha e ela abriu a florzinha ainda. E como fazer as mudas das pendentes, né? As mudas das pendentes não tem segredo, né, gente? É só você tirar um pedacinho, igual como aqui, né? O meu coração emaranhado, que ele pega o solzinho do final da tarde, aqui, ó, fica no cantinho da parede, aqui da casa, na frente da casa. E ele pega o solzinho do final da tarde. Então, se você vem aqui, ó, tira um raminho, assim, com umas três, quatro folhinhas. Coloca, encosta ele sobre a terra, né? Que ele vai soltar as suas raízes. E o coração emaranhado, ele solta batatinhas. Na verdade, aqui tem um batatão, gente, deixa eu ver. Opa, tô tampando com a mão aqui, ó. Tava olhando aqui dentro. Olha só. Deixa eu ver se eu vou conseguir filmar aqui pra vocês. O tamanho dessa batata. Enorme. Ali, ó. Olha que grande. Bem grandona, né? Geralmente, elas são bem pequenininhas, assim, ó. Menores. Então, ele, a característica dele é soltar essas batatinhas, tá? Ele solta essas batatinhas, essas batatinhas soltam as raízes, né? E ele começa a soltar, então, os seus raminhos. Olha que fofinho que ele está. Eu trouxe bem pequenininho aqui pro sítio, né? Era só uns dois raminhos desse. E olha que ele já está ficando pendente, todo feliz aqui, pegando o solzinho da tarde. O coração emaranhado também gosta de um pouquinho mais de umidade, tá? No substrato. Olha que lindo. Outra pendente também, que ama meia sombra, é o cacto cianinha. Olha só que lindo que ele está. Eu trouxe bem pequenininho. Ele já cresceu muito. Ele vai soltando essas raízes, gente, na folha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso é normal, tá? Ele solta mesmo. Eu só tenho que trocar ele de vaso, né? Colocar ele em um outro vazinho. As minhas pendentes, eu tenho que fazer a renovação dos vasos delas todas. Ah, eu só estou pensando, né? Arrumar tempo pra fazer isso tudo. Olha que lindo. E ela se dá muito bem, ela se deu muito bem aqui, pega bastante luminosidade, né? Ela pega só o solzinho do final da tarde, tá num potinho improvisado, um potinho de água sanitária, mas tá muito bonita. E olha ali atrás, mais florzinhas da Mamilari. Que lindo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo pra falar um pouquinho sobre as pendentes de meia sombra, né? Mas nós temos pendentes também que amam ficar no sol, como essa Francesco Baldi, aqui ela fica pendente, ela já está ficando, ó. Olha que linda. Essa é uma bacinha. Uma bacinha que a gente compra em mercados de R$1,99, R$2,99, né? Que agora R$1,99 não tem mais, né, gente? R$1,99. E olha que linda que ela está. Ela pega bastante sol, né? O Francesco gosta de bastante sol e fica linducha. Aqui também eu tenho a Delosperma, olha. Que fofinha. Agora ela está com essa floração amarela, está muito linda, né? Bem amarelinha. Ela já está começando a fechar, ó. Ela abre perto de meio dia e depois, conforme o dia vai passando, ela vai se fechando. Está bem... Está bem gordinha as folhinhas, né? Muito linda. Então, né? Como eu falei pra vocês, um vídeo com suculentas de meia sombra pra que a gente possa deixá-las bonitas o ano todo. Agora precisa-se fazer a renovação, né? As que precisam. Adubar, cuidar na rega, colocar a... Dar a rega adequada pra elas, né? A iluminação que elas precisam, né? Porque... Não é porque elas são de meia sombra que elas não vão precisar de sol. Elas precisam de sol também, sim, gente. Pra elas ficarem bonitas, saudáveis, elas também precisam de sol. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.